Fala aí galera, aqui quem falou hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de CK3, galera, vamos continuar aí, e rapidão antes de começar, é, eu o Aka, e aí o Aka, eu tô meio, né, serelé, é nóis, ó, rapidão, o Aka, ele pegou aqui, dividiu as teias do EG e tal, me entregou uma parte legal, né, de Cairo e Alexandria, e aí a gente vai ver que vai dar no futuro, mas por enquanto é só aguentar as revoltas que, prepara, vai dar muita revolta nesse ano aí, até converter tudo pra cristianismo, muita revolta. Evo, Andy, você tem, você, eu não lembro que eu ia te perguntar, você tem alguma coisa, você tem ou não tem? Às vezes. É, então, às vezes tá bom, é isso. Cara, eu esqueci, é um, aquilo, que, olha o Alzheimer aí, gente. Mas é melhor do que não ter, isso é verdade. É, é, deve ser melhor. Deve ser melhor. Tá, peraí, o cara tem 3 mil tropas, quanto que eu levanto mesmo? Sete. Fui lá pra Nordmark, o cara que tá longe, velho. Tem a Clean? Qual que ficou o seu limite de exército? Aumentou alguma coisa, pegando isso aí? Ah, tá 7 mil, eu não sei quanto tava antes, 7 mil e 400 agora, tem que ver. Enfim, vamo indo. Vou modificar seu contrato agora, aumentar, ó, a taxa aí que você tem que me pagar. Ô, louco. É, tá achando o quê? É fazer facção aqui. Tá achando o quê? Assim, sério, eu fui extorquer o povo aqui, o cara resolveu extorquer minha... Minha Spymaster, velho. Aí não, né? É uma boa ideia. Aí não. Principalmente quando você quer já jogar com o próximo personagem. Tipo isso. Tipo, é menos 8 milhões de coisa com ela. Os leves demoram demais a subir. É, normalmente eu nem uso. Quando tem uns mente-arms decentes, eu já levanto eles e só vai. Deixa eu ver quanto... É, a Bavaria... Ô, vaca, tem 200 malucos, velho. Você precisa de leve nisso aí? Eu tô... Eu não... Eu levantei tudo sem querer. Né? Os caras têm 200 malucos. Ele chamou algum aliado? Não, agora tem 177, 158. Vixe, tá perdendo. Mas é... É pra fazer 6 logo. Ô, caramba. Aí nem faz diferença. Tá, o que é isso? Será que pegou esse negócio? Não. Um dia eu pego isso aqui e faço um reino. Ah, Ransom. Pedi dinheiro pro patriarca. Será que dá? Não, né? Eu tô fazendo plot pra ficar amiguinho do meu padre. Ah, meu padre, é verdade. Você tá babando ovo do padre, né? Tem que babar ovo do padre. Ô, fuck, sake. Fuck, 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 fuck. Não, não é desse jeito, não. Isso aí é perigoso. Não se faz uma coisa dessa. Ah, não era... Você falou babar... O que? Pecado. Mas você que mandou? Falou que eu tinha que fazer não sei o que aí com o padre. Não era assim, não? Não, não. O que que tem que fazer mesmo? Pera aí. O padre gosta de 91 de mim. Ah, tá bom. Eu ia tentar seduzir minha mulher, mas já chegou nos 40 anos, já passou da validade. Pô, perdi um Hulk com o meu filho aqui. Um prison. Piraninha Dread. É, foda-se. Prende minha mulher. Vamos ver se ela morre no calabouço. É, eu não preciso executar. Olha que beleza. Executa mais que tá porra. Põe Dungeons. Moço, que zoeira aquela ali no meio. Galera trocando tapa ali. No meio do reino. Ah, foda-se. Executei a mulher. Próximo. Vamos. Vamos pra guerra. O que é que vai, nós vamos. Vem guerra com quem mesmo? Não é ninguém do meu lado que eu tenho que levantar o exército, não, né? Sempre. Call to War. Vamos, vamos. Vamos, vamos também. É nóis. Vai dar certo. Olha. Será que eu faço cleans... Filhos com... Ai, caramba. Whatever. Será que eu faço cleans... Culturas pro reino da Escócia? Será que tá faltando um bizantino lá na Escócia? Eu acho que tá. Eu ouvi falar que tá. Justo, né? Ah, se quiser uma mão, nós vamos junto. Deixa eu ver aqui. Letra Estreite. Mulheres com clay na West França. Eu só tenho um. Putz, cara. Eu fiquei de cara que eu tive uma oportunidade de casar com a rainha da West França. E, pum, de repente ela casou do nada. East França. Até essa feiona aqui. Casar com a feiona. Pronto. Cara, o supply aqui tá sendo arrebentado. Arrebentado. Ah, um exército desse ali. Achei. Ah, eu tô em guerra com a Boêmia. Nem sabia. Pera aí, Boêmia. Eu vou passar pela Bavária aqui e pegar esses territórios aí. Já chega aí. E aí. Seducir. Vamos ver. Um dia eu não pego a West França, mas eu pego a East França. Serve, né? Serve, serve. Talvez. Inclusive, ele tem uma claim. Kingdom da Bavária. Mércia. Lancaster. É, Bavária você já vai pegar, né? Não vai ajudar muito essas claims aí futuras, mas... Como é que tá a guerra aqui? Vamos ver o arco. Descendo, trator. Eu capturei o coisa aqui. Pera aí. Ficou nossa? Deu certo, não. Ficou nossa. Ah, deu sim. Rapaz. É, ué. Pera aí. Agora parece que não precisa mais fazer aquilo. Porque ele rolou tudo. É. Só que agora eu tenho que declarar guerra no... Na Boêmia ali. Não consigo, porque meu exército tá levantado. E se eu descer ele, vai ter problema que eu tô... Nessas outras guerras aqui. É, não tem jeito. Vou descer. Pega aquele carinha do lado, se você for pegar a Bavarinha, 300 soldados também, não tem nada. Vamos pegar a Bavarinha agora. É claro, o arco. Posso levantar tropas nas suas terras? Acho que não. Não. Olha, Nessê, herdou um monte de terra lá no norte. Aquelas terras estão em guerra? Você vai ter que defender elas? Como é que é? Lá na parte da Bavária, lá na... Na PQP? Boa pergunta, pode. A gente vai ver aqui. Eu realmente herdei várias guerras. Deixa eu ver qual que é minha. Essa não é minha. Deve ser tudo. Essa não é minha. Tem uma aqui que é minha contra a Duquesa de Mertia. Tem que se defender aí, senão perde coisa. Tem que se defender. Tá. E... Essa aqui é minha, essa aqui eu tô quase perdendo. Isso aqui é ruim. Ah, tem algumas guerras minhas aqui, inclusive. Olha lá. Herdou um monte de coisa, certeza. Ah, você consegue retrair a vassalagem? Da... Putz. Não, a Duquesa tá abaixo da Rainha. Será que tem que ser a Duquesa de uma vez só? Acho que não. Você consegue... Você já tá com tirania sobrando aí ou você já fez muita tirania? Não, não tem nenhuma tirania. Ah, acho que não vai dar. Mas se você conseguisse retrair a vassalagem da Duquesa lá do Norte, que você pegou naquela zona toda e me passar, aí eu levanto os exércitos lá também ou pra ajudar ou até pra pegar um Ducado ali do lado que eu tenho o Klem, o Morde Mark. Aí eu já levanto tropa lá em cima. Duquesa de Oste, Mark. É a Duquesa... Não consigo porque ela não é meu vassalo direto. Eita, peraí, 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 peraí que ficou roubado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, tem que usar pra não aceitar. Aí depois só me passa a vassala lá, aí eu posso levantar a tropa lá em cima. Vai ser um ponto de teleporte das leves. Deixa eu achar ela aqui de novo. Cara, eu pedi, mas não apareceu que aceitou também, então não sei se ela tá... É, tem que esperar. Se ela não aceitar... Acho que tem que esperar. Aí, aceitou. Vamos lá. É, deu certo. Toma, é seu. Toma que o filho é teu. Yey! Valeu. Tá, deixa eu ver o que eu tenho de tropa. Tenho 500, 200, 200, 500. Eu posso tentar ajudar a tirar esses exércitos hostis, mas se eu bater em algum deles, não vai contar o worst core. Não, tira esses estrangeiros aí. Estou seduzindo minha nova waifu. Pronto. Tem 3.000 ali. Tem que estar levando as leves também. Estou subindo aí para combater esses bichos. Caralho, eu sou um comandante de 40, sério mesmo? É um quarentão? Vou pousar aqui que... O bicho vai pegar agora, Void. Verde Armies. Estou indo lá tirar os caras que estão fazendo o cerco ali do lado. Passar limpo ali. Você consegue ver meu exerciozinho lá que eu levantei lá em cima? Espera aí que eu já olho. Cara, é muito evento inútil. É só... Yes. Eu gostaria de dar todas as suas tenhas para os muçulmanos do Egito? Sim. Aí vai ver, não tem mais Egito. Sim, por que não? Aí você ganha o quê? Um amigo. Ele vai gostar muito de você. Oh, cacete. O que? O Papa ganhou uma guerra. Quatro mil tropas já. Se quiser, já fabricando o clã em Roma, pelo Holisite. Vai dar certo. Vou fazer isso que eu já tinha esquecido, Void. Cadê? É o Bispo inútil. Fabrica ali que tá pouco. Aí. Fabrica ali que você deve ter esquecido. Como é que ele ali é nosso? Nossa, tem um monte de gente andando hostil aqui na Bavária. Nossa, tem até guerra lá embaixo, é isso? Aquela guerra lá embaixo é uma guerra que não é minha. Ah, tá, pô. Ah, eu tô conseguindo desfazer o Siege. Não posso ganhar o score lá em cima. Mas, pelo menos, eu posso tirar o score deles. Ah, já tá ótimo. Tá ótimo nada. 500k. Inclusive, deixa eu ver se meus filhos lá do Egito estão vivos ainda. O que é isso? 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 Você está dois influenciando casais. Tá, meu filho, virou pensativo e gênio. É um geninho. Olha a nossa pesquisa mesmo. Ó, tá quase terminando o Household Soldiers aí. Minha Charms vai ficar bruto. O que é isso? Eu estou em guerra aqui. Aquilo ali, aquilo ali. Tem a Hungria ali embaixo. Velho, por que eu estou em guerra contra a Hungria? WTF? Hungria, Hungria, Hungria. Ah, é esse coisinho pequeno aí. Sim, WTF? Sim. Você estava procurando alguma coisa maior, hein? É, no lugar da Bavária, acho que era para ter outra coisa, né? Velho, o que eu herdei de guerra inútil aí? Não está escrito, hein? Sim. É que você viu. Sei lá, a pessoa ali estava com 300 soldados. Todo mundo estava em volta detonando ele. Não, o pior é que essa guerra da Hungria de fato é minha. Ué, ué. Deixa eu tirar esse cara aqui de cima então. Minhas clãs. Vão crescer esse Império Bizantino. Não posso. Não posso declarar a guerra porque você já está lutando contra o chefe lá de Nordmark. Ô, porra. É nóis, Void. Estou te dando uma ajuda. Deixa eu ver aqui. Holy War for Dutch de Silésia. Ah, dá para engolir um pedação ali da hora. O que mais? Francière, Caton... Ué, você estava fazendo esses lá em cima e desistiu? Como foi essa? Que tal Dinamarca? Acho que tem bastante a ver com a nossa proposta de pegar os Holy Sides e atacar Dinamarca, você não acha? Eu acho. Ali, se você reparar bem, são vários Holy Sides ortodoxos ali. Isso. Mas, vamos lá. Polônia estará de volta. Para a maior Polônia. Vamos lá. Vamos lá. Polônia estará de volta. Para a maior Polônia. Polônia. Não tem tanta exército espalhante, não é? Deve ser o comandante, né? Não sei. Com certeza é. Para ver onde você está. Tentando achar, Void. O que é que eu estou? Aparentemente eu estou em um exército que estava em Sige e em uma montanha. 3 mil. Uma montanha? Ah, achei. Vou pegar um cara de Sige aí. Pão... 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 Pão que merda. Será que é porque eu estou envelhecendo? Estava com 40 e agora está 39? Eita! Eu ia ter mais learning que eu. Olha, agora que eu lembrei! Tem outra... Outro foco que eu achei bem OP de diplomacia, eu não sei se você viu de virar amigo, e para cada amigo você ganha atributos a mais. Aí você vai fazendo amigo, 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 amigo. Você vai ver que está com 30 e tudo. Ah, olha. Os caras me atacaram ali. Eu não vi, pô. Normal, né? Tô achando que eu vou perder. Ai, corre, gritando. Levanta as leves, que as leves é pesado. E o perk pra martial? Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Hum, seja o Apple, com certeza. E o Organizer do whatever. Cara, eu tinha dois perks e eu não peguei nenhum. Nossa, a minha filha nasceu com falta de ar. Para de... E aí ela vai casar com o cara com o pé torto e albino. Eu acho que vai ser um estilo da hora. Ah, ele tem um braço só. Vai dar certo, pode. Vem cá, acho que é gracinha, não quer? Ai, ai, corre gritando. Vem cá não, tá brincando. Ah, não. Filho da mãe. Vai seguir. Cadê? Deixa eu ver se eu acho os exércitos do Waka explodindo. Tem umas aí que se você não tiver interesse em ganhar, você pode oferecer para as brancas também. Fala, foda-se. O que está rolando aqui para baixo? Pausei. Eu despausei. E aí? Cara, tem uma guerra aqui que eu vou perder. Eu vim em menos 74, é o quê? O pin. Olha lá. Está lá em cima. Putz, é ali do lado. Voltar ou não voltar? É que eu tinha tirado esse seed de Rupim. Aí eles foram lá e pegaram de novo. Não é. Estou com muitas vezes espalhado esse é o problema. Olha, acho que isso é 1% a cada mês. Então, em teoria, teria uns 2 anos ainda para ir lá. A menos que eles peguem mais coisa. Que eles estão pegando. Beber comigo, minha amiga. Chegou. Chegou uma chapada aqui da minha família, sei lá. Ela vem beber comigo. Ela está com uma cara de bêbado. Aí eu fui lá beber e perdi o estresse. É isso, mano. The way. The way. The way. The way. Deixa eu ir cuidar daqueles 78 ali. Nossa, chegando 4 mil aqui. Vixe, minha esposa já está grávida. É isso que as esposas fazem. Aê, pegou o Household Soldiers. Qual cultura agora? Deixa eu trocar, peraí. Eu voto Hereditary Rule. Para dividir e explodir os reinos. Talvez. Talvez. Vamos lá. Ahn... São... Quanto tempo? 14 anos. Não é tanto assim, não. E pai ainda tem chance de sair nessa vida. É só clicar e deixar? É. Bom, bati no exército primário dos caras. Primário não, não. Secundário. Primário está ali. Cadê aqui? Meu SIG. É, agora eu estou com 38. Eu estou ficando cada vez pior, velho. 32 de proeza. Algo de errado não está certo. Eu acho que eu estou envelhecendo. Vai dar certo, pai. Vai dar certo. Tem a Fez. Ai, que viria irritável. Menos um. Nós aprendemos que irritável não é uma boa característica para um comandante. Vem da história de Zoio. História de quem? Zoio. O que era ele? Como era ele? Logo. Vai tentar. Tem uma veia querendo me romancear. Não está certo isso aí, não. Romancei a mais, está pouco. Ah, meu vassalo. O cara entrou sozinho, porque eu não troquei. Usa aí agora para sair, né? Caramba, fazendo maior diferença agora que eu vi. Aquela manutenção reduzida. Eu estava com menos 2. Agora estou com menos 11. Antioquia. Bom, deixa aí. Cara, eu fiz mais uma FIA. Tá certo. Caso materialmente faz mais 30 mil FIA. Cara, SID sem as catapultas simplesmente não dá. Tipo, não dá. Ô louco. Tá que nem o... Eu acho que o SID sem as catapultas não está mais ou menos na mesma velocidade, sei lá, da Europa. Acho que ia ser mais ou menos isso aí, não é, né? A menos você tem uns bônus muito brutos. A não ser que seja eu fazendo SID, né? Se for eu fazendo SID na Europa, aí tipo... É eterno. É verdade, né? Tem aquele negócio de porcentagem, chance. Uhum. TK2 também tinha, né? É o mesmo sistema quase. Ainda bem que eles estão tirando esse negócio eterno, né? Estão tirando todos os negócios eternos de porcentagem. Ah, tipo... É inútil. Ah, você tem uma chance lá, nada a ver, porque sei lá, né? Porque Deus quis assim. Aí você vai lá e vira pro cara. Você fala, mas eu sou ateu, e aí? É, e aí fica aí sentado mais dois anos. E aí que não interessa. Fala, reforçou a treite sinicão. Fala, reforçou a treite sinicão. E aí, como é que tão as treites aí? ... Tudo indo nos exércitos aqui. Call to War. Pelo amor de Deus, para. Eu nem sei contra o que que eu tô em guerra. Sim. Resposta para todas as suas perguntas, vaca. Sim. Pelo menos um. Enforce damage. Tchau. Sai daqui. Sou bit. Agora deixa eu ver. Por que que tem um pedaço do Império Bizantino lá em cima? WTF? Ué? Por que que tem um pedaço do Império Bizantino lá em cima? Sim. Sim, é isso. Eu tô em guerra contra alguém aqui na Suécia, não? Contra o que mais que eu tô em guerra aqui? Sei lá. Sim. Tipo isso. Lá se foi todo o meu exército também. Ah, mas leve e brota em árvore. Ninguém liga pra eles. Cara, quando você não tem catapulta que você tá enfrentando um forte, é, tipo, impossível o negócio. Pô, louco. Mãe divertido. É, não, foi. Falando nisso, não sei se você viu. Agora que terminou o Man's Arms lá, pesquisa, dá pra ter mais um grupo. E dá pra botar tudo nível 8. Então, já vamos gastar dinheiro, né? Money! Só cuidado pra não deletar exército com a tropa levantada, que eu já fiz isso crachô. Deletar não, vou deletar não. Vou aumentar o nível desses negócios. Ah, é uma das minhas terras que são suas, mas tá ocupado por mim, então são minhas. Hum? Esse, esse outro aqui que eu não tenho, eu vou, eu vou esperar ter, se juntar com as novas lá, então. Pera, what the fuck, a Polônia, Greater Polandia, se separou do cara. Ah, véi, roubou duas terras que eu ia pegar. Maldito! Eu estou em guerra com a Duke of Mercia. Tá querendo clamar o trono da Bavária. É, você perderia o... tudo que você pegou. Velho, o negócio é lá no universo paralelo, tipo. Sim. Sim. Ainda não entendeu o ar, cara. E o cara da Hungria, que também eu tô perdendo, não sei porquê. Ah, porque você tá... É um... Coisa. É aquela East Francia dentro da Inglaterra lá, a Bersa. Ele declarou guerra em mim pelo Count of Zagor, que é... Ah, que tá com o Cisjane. Vamos tirar, então. A East Francia dentro da Inglaterra, não tem muito sentido. Hum? É a East Francia dentro da Inglaterra. É, ué? Ah, tirando esses caras aqui, vamos lá pra baixo. Tomar o negócio, deixar o escort ir cá. Depois pega a capital deles e... Por que que eu tô em guerra com aquele povo lá? Não tem nem jeito de eu chegar lá. Por que que tem um país lá no meio da França que tem Império Bizantino? WTF? WTF? Na dúvida, tira tudo que eles controlaram. Não deixa eles pegarem nenhum pedaço da Bavária, senão vai dar Warscore. Grande Duelista. Acho que eles não estão controlando nada. Na verdade, eu vou ir pra lá com o meu exército e boa. Ah, tem um pedaço da Bavária que eles estão comendo. Cadê? Aí, ó. Tá comendo a Bavária. Ah, lá em cima, né? Acabei de ver aqui. Em cima não, é na Bavária mesmo. É, ali no meio. Lá em cima que eu falei, enfim. Waka falando Wakis. E aí? Cara, eu tô precisando muito fazer essas SIG weapons aí. Eu só tenho uns dois aqui. Tá lento o bagulho pra fazer SIG. Void, faz. Pra pegar tribo tava de boa, mas... Pra castelinho tá... Bom, é tribo também. Não tá de boa não. Tá uma merda. Void, só faz, Void. Isso Ah, você tem 100% em alguma coisa Já fiz em força Olha esses malucos de novo Não é minha, não me interessa Não é minha, não me interessa Não é minha, não me interessa Então agora é só guerra contra a Inglaterra Vai saber porquê É guerra contra a Inglaterra Sim Peguei 100%, capturei o maluco E aí Espera o bizantino crescer um pouco mais pro norte Era pra crescer mais, mas infelizmente A porcaria da Polônia separou indivíduos Peraí, meu filho morreu e eu tô sem herdeiro Peraí, peraí, peraí Não, não morreu não Caralho, Quickborn Purple Uau É isso aí, todo mundo que nasce no trono imperial vai ter isso aí agora Deixa eu achar um carro Pra fazer aliança, Void Deixa eu mandar a mulher aqui me ajudar A seduzir ela Depois eu olho isso É, eu não consegui romancear a minha waifu Aquele momento que você sente que você fracassou na vida Vem cá, corre não, amigão Vamos conversar nós dois aqui, hein É, tu é herdeiro de alguma coisa Arqueiros Regan Islands Três terras Cara, o que que é bom pra fazer pursuit mesmo? Cavalos Eu não quero fazer cavalaria Então, não tem Light Horseman mesmo? É Não vai herdar nada Cara da Boétia Boétia é Pedacinho ali nada a ver, tá Vai agora comandar lá em cima também Nasceu mais uma Maria, nasceu fecunda Eutanásia, é isso É um bom nome Eutanásia Vem cá, te perguntar um negócio Você nasceu fecunda E eu sou Nada Sua mãe é nada De onde você veio com fecunda? Deixa a mulher Deixa a mulher É alguma coisa estranha aí Parando pra pensar aqui Pera aí que tem minha neta aqui Deixa eu achar uma aliança foda aqui Corta aí rapidinho Isso aqui eu realmente Aliás, corta nada Vamos encerrar 40 minutos de episódio Galera Próximo vídeo a gente continua A conquista dos Hallysides aqui Da Fia Ortodoxa Lá na Escandinávia Falou? Falou